Entrevista com o treinador do Botafogo, Leandro Zago, após a vitória do Tricolor sobre o Santos por 1x0. Botafogo não venci o Santos fora de casa desde a década de 80, 1988, professor. Primeira pergunta para você. Vamos lá, só mudando aqui, professor. Primeira pergunta para você. Time muito bem com o sistema defensivo, mais uma vez. Agora no ataque consigo marcar com o Matheus Carvalho. Ele deve ser titular nos próximos jogos? E aproveitando, eu gostaria que você analisasse essa vitória do Botafogo. Bom, a gente tinha uma proposta de jogo em cima do que a gente viu o Santos jogar no final do ano passado, como eles mantiveram o Carilli, a cobição, a ideia. E a gente se baseou em algumas coisas do final do ano passado e algumas coisas que ele apresentou contra a Inter no meio da semana. A gente identificou que ele sustentou a ideia de jogar com três zagueiros, né? E a gente sabia que a gente tinha que explorar as vantagens que isso podia gerar em cima da estrutura que a gente está usando. Então a gente pensou nisso, a gente sabe da força que ele tem dos dois lados do campo. Hoje ele utilizou muito bem com a entrada do Ângelo, de um lado, o Lucas Braga do outro lado. E a gente tinha uma preocupação de poder defender bem os lados do campo por causa dessa situação com eles. E explorar ali, recuperar a bola e explorar alguns espaços que a gente identificou que poderiam ser explorados em algumas zonas do campo para a gente poder iniciar nossos contra-ataques. Então essa foi a ideia geral do que a gente queria aproveitar. E de novo, a gente tinha que ser sólido defensivamente, muito concentrado o jogo todo, nas bolas paradas, muito sólido nas defensivas, muito sólido nas ofensivas. Tivemos também oportunidades. Então acho que esse era o desenho do que a gente está começando a construir agora e do que a gente ia propor que ia ser importante para o jogo de agora. Sobre a pergunta do Matheus, entrou bem no jogo. A gente tem realmente essa expectativa do jogador. Nós montamos um elenco e a gente trouxe jogadores com perfil que a gente sabe que vão agregar o nosso trabalho, que tem qualidade, que já tiveram um grande desempenho em outras equipes. A gente mapeou, viu que encaixava. Óbvio que fisicamente ainda o Matheus não é capaz de sustentar um jogo completo. Por isso também ele ainda não briga nessa situação de titularidade. Nesse momento, cada vez ele está encorpando mais, fisicamente ele está cada vez melhor. A gente já deu um pouco mais de minuto para ele nesse jogo do que a gente deu no jogo passado. E é isso, dentro do nosso processo, a gente teve jogadores que chegaram agora há poucos dias como ele. A gente vai ter jogadores que já estavam dia 15 de dezembro, que já estão um pouco mais adiantados em relação a aspectos físicos. Jogadores que foram chegando, vão se adaptando e vão entrando e vão entendendo a ideia, vão cada vez mais percebendo como jogar, se conectando com os colegas, conseguindo jogar cada vez melhor. É tempo, não adianta a gente lutar contra isso no futebol. Segunda pergunta, professor. Estão te parabenizando pela vitória. Além da vitória, o Botafogo criou muitas outras oportunidades para ampliar o marcador. Tanto é que o João Paulo Guilherme do Santos foi eleito o melhor em campo. Qual foi o grande diferencial do time nessa partida de hoje? E esse resultado consolida o esquema de jogo que você implantou no Botafogo com o 3-5-2? Eu acredito que a gente faz uma análise muito criteriosa dos adversários para a gente poder entender onde a gente vai ter vantagem. Isso que todo mundo faz hoje dentro do futebol, com muita informação, não é um privilégio nosso. A gente tenta ser o mais assertivo possível. Alguns jogos isso encaixa melhor, alguns jogos isso não encaixa tão bem. Isso não significa que a gente errou na avaliação, às vezes busca uma outra estratégia. Hoje a gente conseguiu ter um encaixe bom dentro do que a gente previa, dentro daquilo que a gente teve de proposta. A gente finalizou mais com o adversário, a gente finalizou mais vezes no gol do que o adversário. Tanto que o goleiro, o João, foi o melhor em campo. E é isso. E de novo, a equipe vai amadurecer. Quanto mais o tempo passar as rodadas, mais jogadores vão encorpando, vão entendendo a ideia geral. Eu acredito que os jogadores têm um entendimento já muito bom do que a gente tem que fazer, mas ainda muito distante de onde a gente pode chegar. Eu acredito que a evolução é rodada, rodada. E a gente vai atingir nível máximo ainda daqui algumas rodadas para frente. E talvez por não ter treino, senão a gente conseguiria até evoluir mais com algumas semanas cheias. Mas eu acredito que a gente ainda demora algumas rodadas para atingir o máximo potencial que esse grupo tem. Mais uma pessoa aqui, um repórter, parabenizando você pela vitória. Além da vitória, o Botafogo criou muitas oportunidades. Qual foi o grande diferencial do time, na sua opinião? Nível de concentração. Uma coisa que vai ser sempre colocada para os atletas, e eles já entenderam, e para mim é fundamental, é trabalhar nesse aspecto mental do jogo. Então a gente trabalha muito isso, eu falo muito com eles, converso muito com eles nesse sentido. E eu percebo que a gente está fazendo jogos, e aí independente de resultado, na terça-feira, para mim, a gente fez um jogo em altíssimo nível de concentração também. A gente não pode achar que porque entrou uma bola a mais com o adversário, tudo mudou. Então a gente fez um jogo de muito nível de concentração. Hoje de novo, a gente vai ter que se mobilizar de novo, porque o jogo contra a Ferroviária é um clássico regional. É um jogo diferente, é um jogo em casa. A gente vai ter que entender outra proposta de jogo. Então cada jogo tem uma história. A gente não pode fazer previsões, às vezes negativas, em cima de algumas coisas que acontecem. A gente tem que buscar projetar a evolução. Então tudo isso a gente tem que trabalhar com muita cautela, sem euforia. Sem se empolgar com quando vierem as vitórias, e que elas venham, e venham muitas. Não se abater quando o resultado não vier também. A gente tem que estar preparado para isso, é do futebol. E a gente tem que se concentrar na qualidade de trabalho. E é isso que eu estou me concentrando. Treino a treino, jogo a jogo, recuperação. Os atletas têm que recuperar bem agora, nós já jogamos na terça-feira. Então tudo isso é muito bem pensado hoje dentro do Botafogo. Eu peço só para a nossa grande torcida, que ela tenha essa compreensão e venha junto com a gente. Esse grupo vai dar muitas alegrias. A gente precisa nesse momento de apoio, para esse momento inicial, para consolidar o trabalho. Outra pergunta, professor. Botafogo foi um time uniforme nos dois períodos. O time já está encontrando o equilíbrio que você procura? Ainda acredito que a gente tenha muito a evoluir. Eu vejo muito potencial ainda nos jogadores. Eu acho que ainda eles estão distantes daquilo que é o melhor de cada um individualmente. Consequentemente, coletivamente, eles vão poder entregar muito mais. Principalmente a questão do tempo, para eles poderem jogar junto mais tempo. Jogadores estão se conhecendo agora na forma de jogar. A gente já entra num período de jogo, o volume de treinos cai um pouco. Eles não treinam junto, quem jogou não treina junto com quem não jogou. Então a gente acaba tendo algumas sessões que, mesmo sendo uma sessão, não é para o grupo todo. A gente tem que estar atento com isso. Poucas sessões com o grupo cheio. É uma coisa que começa a acontecer. Então isso vai sendo agora um processo rodada, rodada, melhor. A gente vai fazer análise desse jogo, de vídeo, para corrigir. A gente não entra em oba-oba com vitória. E a gente não entra em processo negativo quando não vem o resultado que a gente quer. Então isso é o mais importante. É ter equilíbrio emocional, para a gente poder avaliar e identificar. Aonde a gente fez bem aqui hoje e que a gente pode potencializar. E aonde a gente também pode melhorar. Não é porque veio a vitória, que hoje foi maravilhoso, que o time... A gente tem bastante coisa ainda que a gente pode evoluir. E é nisso que a gente vai bater no dia a dia. Amanhã a gente já está com o grupo, um grupo recuperando, um grupo no campo. E a gente já está preparando o próximo jogo. A penúltima pergunta. Então, eu digo, parabéns pela vitória também, é enorme a vitória. Hoje o sistema de jogo do Botafogo se mostrou mais eficaz. A defesa, mais uma vez, muito sólida e as transições funcionaram. Você acredita que a chave desse time está no entrosamento? Com os jogadores conhecendo mais, a tendência é crescer e o Botafogo brigar com coisas maiores na competição? É, o entrosamento vem com o tempo. Isso daí vem com o tempo. Não adianta. Isso não é na força, não vem na marra, não vem porque a gente quer, não vem porque eu grito, não vem porque o torcedor grita. É tempo, isso precisa de tempo, precisa de trabalho. Ainda temos bastante coisa para a gente evoluir. A gente pode melhorar bastante ainda em várias coisas. Ter mais alternância de esquema, mais jogadores dentro do processo. Nós ainda temos jogadores para estrear dentro da equipe. Então, assim, ainda muita calma. A gente vai trabalhar com muita cautela, analisando detalhes, sem euforia. Para nós, a gente sabe o peso de uma vitória contra o Santos. Nós vencemos um gigante do futebol brasileiro aqui hoje. Isso é importante, mas isso não gera aquela euforia. Então, a gente pesa no chão, mas a gente está lá focado em ver o que a gente fez hoje de melhor e trabalhando já o jogo contra a Ferroviária. Então, assim, isso não vai mudar nunca. Para encerrar, professor, parabéns pela expressão da vitória também. Hoje você acredita que os jogadores assimilaram melhor seu esquema de jogo? Eles vão assimilar melhor cada dia. Não é porque a gente venceu que eles assimilaram melhor. Amanhã eles vão ter mais assimilado, algumas ideias. Depois de amanhã, melhor. No jogo contra a Ferroviária, melhor. E no outro melhor, do outro lado tem um adversário. Às vezes não vai encaixar e não é por isso que não foi assimilado. Às vezes não deu encaixe. Por mais que a gente tente, é jogo, é confronto. Pode acontecer. O tempo vai dando para a gente essa assimilação. Então, jogo a jogo isso vai acontecendo. Mas eu vejo que já há pelo menos 10, 12 dias, eles já estão entrando em um estado de entendimento coletivo. Que a qualidade dos treinos deu um salto muito grande. Quando a gente começou a ter todos do grupo ali já num nível físico melhor, num nível técnico melhor. Então, é isso. Agora a gente precisa ganhar jogadores no processo. Todos entenderem a função quando entra, em qual função entra. O que precisa ser feito no jogo. Entender, ó, o jogo está pedindo isso, está pedindo aquilo. Isso é tempo. Então, é isso que a gente vai fazer. E jogo a jogo isso vai, tende a evoluir, não tendo total relação com o placar. Às vezes o placar não vai ser o que a gente quer. Mas a evolução, jogo a jogo, vai acontecendo. E vai consolidando para que a gente tenha um aproveitamento melhor com o tempo. Isso sim. Tchau, tchau.